Mais uma gameplay de Super Mario Run Nossa, entrou automaticamente Só fui iniciar a gravação e já foi Mais um vídeo de Super Mario Run Agora irei coletar as moedas pretas Meio um antigo Mesmo que o Tava carregou e algo estranho aconteceu A salvou aqui as moedas Então, bora lá coletar as moedas pretas Eu lembro que foram bem difíceis Principalmente o nível 3 e o 4 O 1 e o 2 tava aceitável Que dificuldade 1, 2, 3 Agora tá bom o volume 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3, 4 4, 5 4, 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 15 15 15 16 15 16 16 16 17 16 16 17 16 17 18 20 21 22 18 20 22 21 22 22 22 23 24 24 24 Tchau, tchau. 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 Oh, no. Tchau. 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 Oh, yeah. Mário time. Parece que a última moda não existe. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?